Juvenildo Mourão de Oliveira, de 18 anos, foi preso pelos agentes da Delegacia de Homicídios de Timono Maranhão. Juvenildo é conhecido no mundo do crime como DRI, e de acordo com a Polícia Civil, ele é um dos responsáveis pelo assassinato do mototaxista Rafael, que era apelidado de merendeiro. O crime foi no dia 30 de janeiro deste ano. DRI matou Rafael com a ajuda de mais dois menores de idade. O mototaxista Rafael foi morto com 25 facadas no bairro Parque São Francisco, em Timó. Assim que começaram as primeiras investigações, a polícia também descobriu outro homicídio, que tinha ligação direta com a morte de Rafael. A polícia não tem dúvidas sobre o que aconteceu. Os policiais da Delegacia de Homicídios conseguiram desvendar os dois assassinatos, que foram motivados por vingança. Em outubro do ano passado, Francisco Vinícius, o gordinho, que segundo a polícia, era da gangue de DRI, realizou um assalto em uma locadora. Na ocasião, Francisco agrediu o mototaxista a coronhadas. Em consequência do fato, Rafael mandou matar Francisco Vinícius por vingança. É o que relata o delegado Ricardo Freire. O crime do Rafael foi uma vingança. Foi o crime contra o Francisco Vinícius, o vulgo gordinho. Então, o grupo do Francisco Vinícius atribuía ao Rafael o fato de ele ser o mandante do crime contra o Francisco Vinícius. O Francisco Vinícius foi assassinado em novembro de 2015 aqui em Timó. Então, eles atribuíam ao Rafael o fato de ele ter sido o mandante. E por isso, o Rafael foi emboscado aqui em Timó no dia 30 de janeiro, na madrugada. Então, nesse dia, nessa madrugada, três indivíduos, o juvenil e mais dois menores, ficaram aguardando o Rafael de 10h30 da noite até as 2h30 da madrugada, quando ele saiu do trabalho. Ele era mototaxista. Ele entrou na rua da casa dele e teve que reduzir porque tinha um lamaçal. E nessa, eles abordaram o rapaz. Começaram esfaqueando ele ainda em cima da moto. Ele caiu e aí eles consumaram o crime. Ao todo, foram 25 perfurações da faca. Então, a gente começou as investigações e logo descobrimos a conexão entre os dois crimes de homicídio. Os dois adolescentes conhecidos como Zidane e Corrote foram apreendidos e confessaram o crime em depoimento. Eles confirmaram também a participação de Juvenildo, que planejou o homicídio. Eles confessaram ter esfaqueado a vítima e disseram que o Juvenildo também o fez. Então, pelo número de lesões, dá para perceber claramente que os três participaram. Foram 25 perfurações. Ele foi esfaqueado na madrugada e os populares que iam passando para trabalhar já na manhã cedo encontraram e chamaram a polícia. Tentaram ainda tocar fogo na motocicleta do Rafael. E assim a gente conseguiu chegar... Na realidade, se trata de um grupo de menores que é sediado nesse conjunto P do Ceará e que pratica assaltos e toda sorte de delitos. O Zidane, o Clayton Lima Ferreira, que é o Zidane, que fazia parte desse grupo, hoje está preso pela prática de latrocínio. Logo que completou a maioridade, ele foi preso por latrocínio. Na época do crime do Rafael, ele ainda era menor de idade. Tinha 17 anos. Já quase fazendo os 18. O Juvenildo não. Acabaram de fazer os 18 anos. Então, era um grupo de aproximadamente 10 menores, entre maiores e menores do P do Ceará, que a polícia conseguiu desarticular. Juvenildo Mourão de Oliveira foi conduzido para um presídio, onde está à disposição da justiça.